Salve galera do canal, vamos pra mais um vídeo, hoje eu trago pra vocês aqui o vídeo aqui da minha, do meu brinquedinho né É, essa semana completou dois anos aqui né, meu minizinho paredão E mostrar pra vocês como é que ele tá hoje né Tá um pouco sujo aqui, tava parado Mas enfim, tá aqui o bichão E eu digo mais pra vocês aí, vem novo projeto aí E em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado viu Vem top o novo projeto viu Com 12 grave e 32 médios, vai ficar top Bora lá, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Aqui galera, os LEDs, os LEDs queimaram né Eu não vou mais comprar outro porque eu tô investindo já no novo projeto Aí não faz sentido né, eu ajeitar essa aqui, vai ser um gasto maior Eu não sei se vou pôr esse à venda, não sei como vai ser Mas enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui ó Aqui embaixo estão os graves né, a capinha de graves da Triton Show de bola Aqui estão os médiozinhos Da Eros né, com enfeite da Eros Escorretinha Esse aqui, essa carrocinha aqui já é, já é para o novo projeto viu Vocês vêm aqui ó, tamanho dela bem grande Pra vocês terem noção né, do novo projeto que vem aí, vem gigante Vamos aqui atrás Tá aqui né, o módulo zão TS400, esse aqui é o melhor galera, o melhor para projetinho pequeno né Esse aqui não tem, não tem pareia para ele não, o melhorzinho Isso aqui é uma fontinha chaveada né 50 amperes Dá para aguentar bem, projeto pequeno Dá certo Aqui ó Eu tô com a CDzinho da Pionni, pendravezinho Enfim galera, tá desse jeito aqui ó Dois anos já de projeto Esse mini aqui foi feito na SF Som viu Top demais Vou botar aqui para tocar aqui uns videozinhos para vocês Bora lá Bom galera, já tô com ele aqui ligado ó Tá ligadozinho Bora botar para tocar E daí eu tô com a cobertura Tenho cara de testa, mas ninguém me segura Tenho lado certo, pra fazer diferente Cada teatro, soma tudo inteligente E daí eu tô com a cobertura Tenho cara de testa, mas ninguém me segura Dois Passei a noite pensando Quase que eu não durmo De lá pra derrubar da porra Ela sentando é uma missão Você não aceita essa raça Joga e se encontra Tira a calcinha, amor Vai, vai Olha o patai, 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 patai Olha o patai, patai, patai Olha o patai, patai Olha o patai, patai, patai Olha o patai, 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 patai Olha o patai, 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 patai Olha o patai, 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 patai Que lá pra derrubar da porra Ela sentando é demais Olha o meu café coadre, menino Meu patai, 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 patai